Qual o segredo de Paula Toller para continuar tão jovem aos 59 anos? Sou vampira e durmo no formol. A cantora brinca com os comentários de que não envelhece, mas segundo ela, o segredo é muito mais simples do que se imagina. Cada vez que aparece em público, as pessoas se espantam com a jovialidade da artista. Nas redes sociais, inclusive, já surgiram vários memes com o assunto. Se existe a fonte da juventude, a Paula Toller já provou dessa água. Eu tinha 10 anos, há 21 anos, e Paula Toller era exatamente desse mesmo jeito. Certeza que Paula Toller faz parte do exército Old Guard, essa mulher não envelhece nunca. Paula Toller, foto normal. Paula Toller usando filtro de envelhecimento. Sim, Paula parece mesmo ter parado no tempo. Ou melhor, parece até ter ficado ainda mais bonita com o passar dos anos. A cantora assume que já fez alguns procedimentos estéticos no passado, mas hoje garante, não se preocupa tanto com a aparência. Botox eu já apliquei, até que um dia resolvi deixar pra lá. Nunca fiz plástica e esqueço de passar creme no rosto. Paula diz que a aparência jovem se deve a uma série de fatores. Segundo a cantora, um teste recente revelou que o metabolismo dela corresponde ao de uma pessoa de 39 anos. Além disso, a ex-líder do Kid de Abelha estimula seu metabolismo com a prática de esportes. Malho todos os dias, corro, faço pilates, jogo tênis, pulo corda, pratico musculação. E a alimentação dela é muito regrada. Em 2009, Paula descobriu que tinha diabetes tipo 1. Desde então, ela parou de consumir alimentos processados e açúcar. Eu tenho uma alimentação bastante, principalmente, caseira. Eu gosto de comer em casa, comida fresca, comida feita de verdade. Então isso, e variada, legumes, verduras, frutas, uma carne, um peixe, um frango. Pouca quantidade. Para a cantora, tudo isso contribuiu para que ela envelhecesse de forma saudável. Ser bonita, aí é consequência. Paula diz, no entanto, que o maior segredo da juventude está na cabeça. Manter o espírito jovem contribui para que o exterior continue jovem também. Na idade, eu tenho, mas não uso. Não serve para determinar o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu tenho um espírito, assim, juvenil, às vezes infantil, com as vantagens de ter experiência e tal, né? Acho que é super importante isso. É a cabeça, né? É o espírito. Tem dado certo. Ninguém diz que ela está prestes a fazer 60 anos, não é verdade? E você? Como se mantém jovem?